Quem tá solteiro, levanta as duas mãozinhas aí, 10 horas ali a rocha Quem sabe canta com a gente, vamos assim ó Parece que eu tô bem, tô ou não O brilho dos meus olhos é resto de choro Enquanto ela não vem, vou ou não Quem tem fé em Deus, levanta as duas mãozinhas, 10 horas ali a rocha Joga, bora, vumbora, vumbora, vumbora Eu quero ver o bebê de volta Oi gente, eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda Quem vai amanhecer o dia comendo água nas 10 horas Levanta a mãozinha aí, Salvador Hoje eu vou falar de amor Simbora Biel Quem é ser esteiro, dá um gritinho aí, Salvador É nesse clínio, vamos cantar 10 horas ali a rocha Se não for assim a gente nem vem É pra tomar uma Canta Eu quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada Transformada em dor Ficou vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar Solta a voz, Salvador Boa, boa Se existe amor entre nós dois Solta a voz, é com vocês Com vocês, boa Não me deixe aqui no chão Canta Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Ia encontrar você Bora, bora Eu confesso que na hora duvidei Nem vejo quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra eu te conhecer Só quem tá comendo água de verdade Solta a voz, Salvador Boa, boa 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 Você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande Só quem já sofreu por amor Solta a voz e canta Eu sempre vou te amar Pra sempre Eu sempre vou te amar Quero teu carinho, mulher Quero teu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só vocês vão me dar Coisa linda, Salvador Um dia uma cigana Deu a minha mão Pra você que já tomou um chifre Solta a voz assim, ó Como posso Esquecer Aquele detalhe Aquele detalhe no vestido E a flor do teu cabelo lido Fiquei Feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu seu contato Escrito Só quem é cachaceiro Solta a voz e canta Não parei E você Foi quando eu percebi Quem tá solteiro Quem tá solteiro hoje livre e desimpedido Levanta a mãozinha e canta, Salvador Rasgou Rasgou Seu nome e canta, Salvador 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 Esse é o clima, Salvador Eu tô no celular Falando de um bar Isso é baú do óbvio ao vivo Perdi um grande amor Não sei o que fazer Canta bem alto Canta bem alto, gente Canta, canta Sei que ela não perde Mas não abre a porta Nem tem celular Então quem já tá embriagado Solta a voz Bora essa Vai lá o que ele gosta Diz que eu tô Completamente Hoje é dia de tomar uma E diga por favor Fala aí no ar Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheia de desejo Diz pra ela, véi Diz pra ela, o ocultor só quer Joga a Elson Bora, bora, bora Hoje é dia de tomar cachaça Diz pra ela, o ocultor só quer Mais um beijo Diz pra ela, o ocultor só quer Quem tá curtindo o show do Cartelope Joga a mão pra cima e faz barulho Aí Salvador Se você terminou um relacionamento recente Esse é o seu momento, mulher Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente A torcida do Bahia tá em peso hoje aí, véi O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoar Eu percebo a cada visita A mulher que nunca mais vai sofrer por um vagabundo Solta a voz, solvador Bora, bora, bora Bora, bora, bora O sorriso choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma em nada Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso, mulher Eu preciso, mulher Bora, tequilo A fala não foi Pra receber o gostoso Agora como eu fico nessa casa Um sorriso, um choro Cês querem tomar fituzinho comigo hoje, né, véi? Para meus pedaços Pra quebrar de novo Jackson Fã-Clube, vamo tomar um Pra receber o gostoso Pra receber o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Atenção você que tá com saudade do seu ex Bloqueia seu ex o celular urgente, véi Cadê as mulheres solteiras em Salvador? Cadê? Cadê? O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama zoar Eu percebo Percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta Solta a voz das zonas de rocha Bora, bora, bora Com o sorriso, um choro do rosto Cê vem aqui, me acostuma em nada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Afana um pouco Pra receber o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro do rosto Cê vem aqui, me acostuma em nada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Afana um pouco Pra receber o gostoso Quem tá curtindo as zonas de rocha Levanta as duas mãos E dá gritando em Salvador Mais uma, véi Nome é Carte Sobrenome é Love Hoje é sem saudade, mulher Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Joga, joga! Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Coro igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Quem veio com o amigo corno aí, véi Quem tá com o amigo corno aí do lado? Abraça seu amigo corno e diga Eu te amo É sobre isso Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Quem já tá bêbado? Quem já tá bêbado? Solta a voz das olhinhas roxas Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem tá comendo água Pois que a voz alterou Uma boca Uma boca fala fica E a outra A outra responde Chega Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa de vez E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Do acalmo da vida Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir prabalar De volta na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Alguém vai tomar uma pintuzinha Comigo hoje aí, Salvador Quem vai subir no palco Pra tomar uma cachaça Comigo aí, diga aí Quem tá bebendo Levanta o copo aí Pra eu ver uma coisa Levanta a latinha Solta a voz e canta assim, ó Como é que faz amor Em paz Vivendo um amor Você Alguém aí Vai virar ele Alguém aí Vai virar ele Como é que faz amor Em paz Vivendo um amor A três Aí vai virar ele Alguém aí Vai virar ele Quem quer que o ex-vagabundo Vá pra casa do caralho Levanta a mão e dá um gritão Joga a biel Bora, bora Sucesso Eu tô entre a cruz e a espada Consciência tá pesando a tonelada Vou ter que decidir Se ficar com vocês Canta pra gente Tô dividido Coração agora tá no prejuízo Alô, Cadu O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se eu faço pra esquecer de uma vez Se eu faço pra esquecer de uma vez Se eu faço pra esquecer de uma vez Aí vai virar ele Alguém aí Vai virar ele Como é que faz amor Em paz Vivendo um amor A três Alguém aí Vai virar ele Alguém aí Vai virar ele Alguém aí Joga baixinho aí Gente, Thiago Aquino tá correndo na Pitu Tiago Aquino tá correndo Quem acha que Tiago Aquino deve tomar pitú Levanta a mão e diga eu A loja Agora Cartelove, Tiago Aquino Pau vai quebrar Balancinho Joga Bora, bora, bora Vamos cantar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com a senha na sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteira E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco, dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Joga a mão pra cima dessa hora de arrocha Joga a mãozinha pra cima pra ficar bonita e canta Boa! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Saber se alguém tem feito o que você não te espera E aí você se lembra que a gente se completa Vai colocar pra mim Vai colocar pra mim Porque se alguém ver ver que você tanto espera Eu era Eu era Cartelove Tiago Aquino A loja Salve, Maracinho Eu era Bora, bora com ele Alguém é fã de Marília Mendonça aí, gente? Quem é fã da nossa eterna Marília Mendonça? Vamos homenagear Marília, Tiago Vai A beca Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Você não aprende mesmo bem Isso é amor Mas pra ela isso não passa nenhum plano B Se não pega ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Solta a voz Solta a voz, gente Solta a voz Solta a voz Para a gente se enxergar e se iludir Se não afasta, liga pra você Que eu tô querendo Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete Prometi a mim que dessa vez você vai falar não E mulher pra mulher E mulher pra mulher Castelovi Tiago Aquino Alô Eita Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer De mulher pra mulher Boa salva de palma aí, Cartelovi Tiago Aquino Alô Alô Você me arrombou no pitú, viu? Tá bem Quer um whiskyzinho, pai? Qualquer coisa Eu tô tomando tudo Alô Alô Meu nome é Cart Sobrenome é Love Vamos lá Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei 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 Sardade da minha morena Chorei Hoje vale tudo Só não vale ligar pra este Falando que tá com saudade, velho Bloqueia ela Hoje é sem saudade Boa! Olha que cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de ideia Já foi o terceiro Procurando área Quer tomar um, velho? Olha que procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Tô no vaqueiro pra sofrer Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo letra O letra de ideia já foi o terceiro Só não vale ligar pra ela, velho Olha que procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não... Beijo, bebê Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, baqueiro pra sofrer Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Saudade da minha morena chorei Quando tocou Chorei, chorei Saudade da minha morena chorei Oh, baqueiro pra sofrer Bora, biajo, 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 biajo Número de Salvador Produções Crapa Produções Bora, Neto Marcone Miranda Vamos entrar na casa Quem vai subir aqui pra tomar um pintu comigo, velho? Quem vai? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui, Dedão? Como é que eu faço aqui? Fala de amor Fala de amor Mas no fim eu chorei É o Pina Fala de amor Fala de amor Fala de amor Vamos Posso machucar, gente? Melhor eu ir Fala de amor Fala de amor Fala de amor Fala de amor Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil É difícil É minha vida Meu coração Meu coração Ele não deixa É minha vida Só pra não cair daí, velho Só a vida, Salvador Só quem tá tomando cachaça canta Só quem tá tomando cachaça canta Só quem tá tomando cachaça canta E agora a gente não consegue dizer nada, eu vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto teu sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, eu vim dizer Canta, gente! Canta! Melhor eu ir Fala de amor Melhor o final Melhor assim Melhor pra quem Fala de amor E pra você também Melhor eu ir Fala de amor Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor assim Eu sei que Deve estar com ele agora Eu fui ligando Eu fui ligando Eu fui ligando Cadê os cachaceiros daqui Cadê os cachaceiros? Tentar continuar a vida sem A torcida do Vitória tá aí A torcida do Bahia do lado de cá Com você Bora Eu vou me declarar Eu vou me declarar com a voz do coração Oi gente Ajoelhar Ajoelhar Grande amor Meu grande amor Meu grande amor É você Alguém Alguém gosta de ferrugem Alguém gosta de ferrugem aqui gente? Alguém curte o nosso amigo ferrugem? E pensa que não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase não te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu E eu Observando tudo E morrendo de vontade De dormir O que eu tenho que provar Pra você Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor É teu Sem você Acho que nem existiria Eu Olha bem no meu olhar Você vai As mulheres Independente de Salvador Levanta a mãozinha As mulheres Que nunca mais Vão sofrer por homem Vagabundo nenhum Solta a voz E canta Boa lá Eu não queria mais pra você Eu gostaria de beber você Se o seu carinho Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De beber você Se o seu carinho Você me faz tão bem Quem vai beber até 5 horas da manhã Quem vai beber até 5 horas da manhã Eu não faço Eu não faço O que eu tenho que ver Eu faço Eu faço Atum, atum, atum Atum, atum 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 Obrigado.